Chega aqui, milha. Esse aqui é o João Pedro, viu? É filho da Maria Santa que eu te falei. Ele é como se fosse meu filho. Prazer. É novo aqui? Acabou de chegar. Tá aqui uns dez dias, não tá não, Mariana? A senhora me perdoe, não sabia que... Sabia que tava acompanhada. Quem é essa? É Mariana.